Oi gente, boa tarde, tudo bem? Isso aqui é mini cebola de cabeça, tá? Então esse tamanho de cebola aqui vamos fazer com a cerva. Então geralmente eu tiro essa parte da cebola aqui, ó. Essa parte da raiz aqui e planto. Essa parte da raiz aqui eu tiro e planto, tá? É onde eu colho a cebola. Eu uso a cebola e tiro essa parte de planto. Então vamos ver aqui. Olha o que vocês verem, ó. Olha o que vocês verem, ó. Tá vendo que bonita, ó. Então uma cebola sadia. Deixa eu tirar essa outra folha aqui. Olha como é que ela tá, ó. Tá brilhando, tá vendo? A mesa aqui tá descendo. Então por isso que eu tô virando ela essa aqui. Essa aqui é a outra, ó. Aí depois que eu colher, ainda vou demorar um pouco colher ainda, porque... Aí eu vou fazer uma rest. Tem rest de aria e rest de cebola. Eu vou fazer uma rest de cebola, tá? Olha aqui pra vocês verem que gracinha, ó. Bonitinho, né? Tá vendo? Olha isso. Só que bonitinho. Fica com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe sua casa, sua vida, toda a sua família, viu? Tudo de bom pra você. Tchau. Tchau. Tchau.